Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como remover o texto de última unidade com desconto no seu tema do Waterhouse. Mas antes já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login, então basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. E agora já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual. Então nós iremos clicar em cima dela. Com isso seremos direcionados pra página de temas do Shopify e o que iremos fazer é acessar a aba de personalização do nosso tema Waterhouse. Então aqui o Waterhouse ele já vai constar como tema atual, então vamos vir aqui no tema atual e no lado da direita e clicar no botão personalizar. E com isso seremos direcionados para a página de edição do nosso tema Waterhouse. O que vamos fazer é vir logo acima na barra superior, aqui no meio vai ter uma barra chamada página inicial. Então nesse menu nós vamos clicar. Em seguida vamos vir na opção de produtos desse menu e depois vamos clicar na opção produto padrão. E com isso aparecerá a página de edição de produtos, então as páginas dos produtos onde a gente pode editar. E aqui tem vários textos que vem em diversas versões do Waterhouse. Como por exemplo, últimas unidades vendidas com desconto, frete grátis full, 7 dias para trocas, devoluções, garantia de 30 dias diretamente em nossa loja e vendido e entregue por, aí o nome da sua loja. Isso aqui tudo vem em diversas versões do tema Waterhouse. E para remover isso é muito simples. Então o que a gente vai fazer é vir no lado esquerdo superior na barra. Aqui vai ter um botão com ícone de três pontinhos. Nós vamos clicar em cima dele. Vai abrir uma caixinha com menu e nós vamos clicar no botão editar código. Com isso será aberto a página com os arquivos do nosso tema Waterhouse. Então o que vamos fazer do lado esquerdo vai ter o menu lateral com diversos arquivos do nosso tema. O que vamos fazer é vir logo acima na barra de pesquisa, clicar e editar o seguinte nome. Product-info. Então do seu lado você vai botar Product-info e nós vamos acessar o arquivo chamado Product-info.liquid. Então vamos clicar para acessar. Agora ao acessar o nosso arquivo vamos clicar em qualquer área do página do editor que vai mostrar o script da nossa página de produtos. E o que vamos fazer é no nosso teclado apertar nas teclas Ctrl-F e após de apertar o Ctrl-F ele vai aparecer uma barra de pesquisa logo abaixo. E agora o que nós vamos fazer aqui onde vai aparecer a barra inscrito como Fine. Nós vamos clicar em cima dela e vamos editar a seguinte palavra Unidades. Do seu lado você vai editar também a palavra Unidades e após fazer isso vamos dar um Enter do nosso teclado. Com isso após editar Unidades você vai ver que ele vai localizar uma linha que é bem comprida. Então a linha aqui ela foge um pouco do resto do nosso script. Porém se a gente for do lado com a barra embaixo vai aparecer toda a linha. O que a gente vai fazer é vir até o final da linha onde ele vai localizar o texto Unidades com desconto. Vamos vir até o final dela onde termina com barra P. Segurar com o nosso botão esquerdo do mouse e arrastar até o começo. Então basta você segurar e arrastar para a esquerda até o começo da linha onde vai ficar a letra P. Então nós selecionamos toda a linha simplesmente clicando e arrastando. E após fazer isso basta apertar no botão deletar ou apagar do seu teclado. Então basta clicar nesse botão para deletar. E com isso a linha agora já foi deletada com sucesso. Então ela já não existe mais no nosso código, no nosso script. E o que nós vamos fazer é vir no lado direito, superior e clicar no botão verde escrito salvar. E com isso agora o arquivo já foi salvo com sucesso e a mensagem já foi removida. Então se a gente acessar qualquer produto da nossa loja. Então já deixei aberto aqui de exemplo. Vai mostrar a mensagem Últimas Unidades com Desconto. E o que eu vou fazer é simplesmente recarregar a página. E agora ao recarregar a página a mensagem de Últimas Unidades com Desconto já não estão mais lá. Então a gente já conseguiu remover com sucesso aqui no tema Waterhouse. Então eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.